Com o crescimento do menino norte-americano, os médicos descobriram que ele era a única pessoa no mundo a nascer com este conjunto de doenças. Por isso, deram a doença que afeta o nome dele, síndrome de Grayson. Antes de continuar, por favor, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber os novos vídeos todos os dias. Até agora, ninguém conseguiu perceber porque é que o menino nasceu assim. Os irmãos não têm nenhum problema e os testes genéticos e de ADN não indicam qualquer problema. A Jornal Metro, a mãe, Jenny, contou que Grayson está sempre a sorrir, mesmo quando tem dores. Ele é um raio de luz, está sempre a sorrir, não importa quanta dor ele possa estar a sentir. Tem sido muito difícil para nós lidar com a doença dele. Todos os dias rezamos por Grayson. Ele é o nosso pequeno milagre. É uma benção, uma vela que nunca se apaga, disse Jenny a publicação britânica. Grayson Colesmith nasceu cego, surdo, com um terço do cérebro, um buraco no coração, severas deformidades faciais, espinhas, espinhais e cranianas. Quando nasceu, os médicos de um hospital do estado norte-americano do Alabama disseram aos pais para se despedirem, porque previam que o menino não sobrevivesse mais do que um mês. Contudo, Grayson desafiou todas as probabilidades. Sobreviveu a 36 cirurgias de risco, das quais 26 ao cérebro e até já aprendeu a falar. Apesar do bom humor da criança, a verdade é que à medida que envelhece, os sintomas da doença só pioram. A curva na espinha está a esmagar os órgãos. Ele não consegue andar e tem dificuldades em respirar. Conta a mãe, Grayson nasceu a 15 de fevereiro de 2013 após uma gravidez saudável. O menino tem três irmãos, Jayce, Alex e Slate. De três, os três completamente saudáveis. Ficamos por aqui torcendo por Grayson que ele possa crescer saudável. Obrigado por estar conosco e até mais!